Amigo do esporte do canal campeão, pra você imagens ao vivo de Frankfurt, essa é a arena de Frankfurt e a partir de agora vamos mostrar ao vivo pra você um amistoso beneficente, Ronaldinho Gaúcho, seus amigos resenha desse reencontro de bater bola sem aquela pressão, isso preenche pra muitos aquele vazio que dá quando ele se aposenta Muita gente em campo, gente, tem cara de penetra ainda, olha só quanta gente agora entrou em campo ali, sem estar identificada São provavelmente torcedores ali que invadiram o campo pra tirar foto com o Ronaldinho, ainda tem muita gente, olha só quanta gente tá entrando em campo Bola, ó, tão pulando da arquibancada, trabalho de aquecimento aí, olha aí o Amaral, figuraço o Amaral, hein, Gonza? O árbitro autoriza e a bola tá rolando Aí o Ronaldinho já no seu primeiro toque, toque de categoria, aí a bola veio na frente, veio muito forte Vem a bola pra ele, pro dono da festa, aí tá afim De dar show o Ronaldinho, hein, tocou de calcanhar e agora a bola veio muito comprida pra ele Chegou do outro lado, o Ronaldinho tá na área, o cruzamento vem pro Ailton De primeira, pegou e bateu em cima do goleiro Ailton, que era um artilheiro nato O público veio, né, compareceu, e lá vem o Ailton Carregando, chegando dentro da área, limpou, vai fácil O goleiro saiu e conseguiu evitar o gol da Ailton Conquistou Aqueles 4x1 em cima da Alemanha, aí Na Arena de Frankfurt, e lá vem o Ailton de novo Chegou livre, olhou pro meio Tentou surpreender ali o goleiro, mas Tentou chutando em cima, né, né O que a gente costuma chamar de vestiário E o Ailton passou, agora tá sem goleiro, hein O Ailton já tá merecendo dele Nesse comecinho Segurou, rolou pro Boateng E aí o passo saiu ruim O Kevin Curani A equipe do Ronaldinho, com ele agora Tentando bater, jogou em cima da marcação Que drible sensacional, e o toque Foi bonito demais, vai tentar agora a finalização O desvio no meio do caminho, vai pela linha de fundo Tocou pro Ronaldinho, recebeu Mais uma vez ali o Zacardo Bola vem pelo alto, uma pena tá marcada o impedimento Ronaldinho Sempre um toque diferente na bola Chegou ali no Thorsten Frinks Na área, esperou a passagem Tocou, vem cruzamento Olha o gol 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 Um dos amigos do Ronaldinho Van der Waartes O alemão O holandês Desviando E pra fazer um Um belíssimo gol, né Na finalização Olha só de novo, ó Frinks olhou, esperou Tocou E o toque De calcanhar do Van der Waartes O Nilton Toca na frente pro Ailton O Ailton já conseguiu o toque pro Kevin Curani Aí o Curani Tocando pra ele Pro dono da festa Ronaldinho Tocou Olha aí Olha o bandeirinha estragando Aí, ó Olha o bandeirinha estragando o jogo E o Ailton agora vai ficar bravo Jogo beneficente em Frankfurt Na Alemanha E agora vem as estrelas do Eintracht Frankfurt Chute veio de longe Tentativa aí do Prince Boateng E aí vem as estrelas do Eintracht Frankfurt Chegando na área pra bater pro gol A bola passando à esquerda Vai tentar aqui pelo lado esquerdo Querendo um empate aí As lendas do Eintracht Frankfurt A bola batida Gol Das lendas do Eintracht Frankfurt Com 19 minutos Do primeiro tempo A bola desvia ainda ali Aí o Kevin Curani Recebeu Olhou pro meio Tocou Agora pro Ailton Fazer Jogou pra fora Agora dava Ailton É Mais um toque bonito do Ronaldinho Torcedor curtiu E que bola do Ailton agora Chegou o time dos amigos do Ronaldinho E é pro dono da festa fazer Ronaldinho Gaúcho Ficou fácil demais E tem a dancinha Sambadinha do Ronaldinho Dançador curtiu Os amigos do Ronaldinho Gaúcho Fazendo dois a um Sobre as lendas do Eintracht Frankfurt E olha como é que começa a jogada Um toque no Ronaldinho Depois um passe sensacional Do Ailton E aí depois Chegou fácil demais Ele pro Ronaldinho Toque bonito Passe sensacional Do Ailton Jogada bonita Essa aí em Gonzaga É não tem a dúvida E o Frings fez o que tinha que fazer Nossa que belo Passe pro Ailton E agora hein Vai sair o gol do Ailton Cara a cara bateu A bola vai entrando Gol Dos amigos do Ronaldinho Ailton Ele queria demais o dele Eu acho que estão fazendo O Gerson Eu acho que agora deu O Bair Cansou O Ailton Mas ele tava procurando Esse gol desde o começo Tava merecendo Ailton E que bola Do Edmilson O Amaral ali que entrou Com a 4 Desconei pro jogo O Amaral Uma ajeitada Pro Ailton Ailton pegou Uma canhotinha Jogou O Ronaldinho Se aproxima ali Do torcedor Pra bater o escanteio E é saudado Pelos torcedores A leveza De tentar uma jogada Mais plástica Com medo de perder E depois serem cobrados Olha o Edida Soltou A bola sobra Limpando ali O lance É tentativa Do segundo gol E das lendas O Eintracht Frankfurt Mas o chute Foi por cima E brilhou também No Cruzeiro No Corinthians No Milan Aí o Ronaldinho Abre o sorriso Tentou o drible Ali Não deu certo Tenta chegar no ataque Aí as lendas Do Eintracht Frankfurt Aí o Chá Levantou Boateng Tentou Tentou de volei E o lance Era bonito Aí o Ailton Dominou Tá dentro da área Procurou alguém ali Galera não chegou O Ailton Tá rápido A galera Tá devagar Vem lançamento Pra área O goleiro Saiu Foi driblado Gol Um dos amigos Do Ronaldinho Pra os 35 minutos Do primeiro tempo Aumentar a vantagem 4 a 1 Segura lá Com a bandeira brasileira Ailton veio Teve que esperar A galera chegar Se posicionar ali Tá bem fisicamente O Edmilson Vem lançamento É pro Ailton Disparou A posição é legal Ele tocou pro meio Vai pintar Mais um Mais a bola Do Kevin Curane Encobriu o gol O turnê oficial De despedida Do Ronaldinho Gaúcho Amestoso beneficente Em Frankfurt Na Alemanha 4 a 1 Pros amigos Do Ronaldinho Sobre as lendas Do Eintracht Frankfurt E o Ronaldinho Chega de novo Lá dentro da área Recebeu Do Edmilson Levantou Pra área Tem o toque Do Curane Gol Um dos amigos Do Ronaldinho Kevin Curane Com a assistência Do craque Subiu Ganhou de cabeça Nessa cobrança de foto Olha a brincadeira Do Prince Tá na rua E no momento Que o Arthur Apita Encerra o primeiro tempo Ronaldinho Pro Chiquinho Chiquinho Pro Ronaldinho Tocou Pro Mineiro Ajeitou O Ronaldinho Tá pintando O sexto gol Mas o Ronaldinho Agora resolveu Abusar Vem a bola Lá na direita Sander Olhou pro meio Levantou Pro Ronaldinho Teve tempo De ajeitar E ele tentou O lençol Sobrou no Zacarmo Ele bate pra fora Tá o torcedor Mandando uma vaia Olha o torcedor Querendo o pênalti Em cima do Ronaldinho O Ronaldinho Tá E o Ronaldinho Sabe que não foi nada Mas isso é naquela Olha aí O ataque A entrada de Frankfurt Bola no canto Gol O das lendas Do Eintracht Frankfurt Gol do grego O Ioannis Amanatidis Recebeu de novo Pode sair o chute de fora Uma pancada Testando o Dida Goleraço Dida Matou no peito Aí o Mineiro O Mineiro jogou Pra entrar da área Vem o chute do Chiquinho Que pancada O Mineiro Tá valendo Olha a jogada dentro da área Chiquinho Agora vai fazer Mas bateu em cima Do zagueiro A bola volta Zacardo De calcanhar O goleiro desvia O Cristiano Zacardo Que foi campeão mundial Com a Itália em 2006 Agora tem uma troca ali O Ronaldo vai mudar de time É isso? É E o senhor A camisa Botaram aí Um R10 Pra ele Ele com a tentativa Com a briga Com a luta Agora Sem ele em campo Já o ritmo é outro O Ailton Mesmo bem acima do peso Foi bem demais E aí quando colocam Jogadores sem número Na camisa Soa como algo Uma desorganização Fica aí esse ponto negativo Bola sobrou ali A bola empurrada Para o fundo do gol E o time Do Eintracht Frankfurt Das suas lendas Diminuindo Fazendo 5 a 3 Depois da participação Do Ronaldinho Gaúcho Já Com a camisa Bem improvisada Das lendas Do Eintracht Frankfurt Tá aí tentando Enfim Ainda Ainda jogar em alto nível Sanduíche Com carnes Legumes Vamos ver a tentativa Ali chegando dentro da área Vai pintar mais um É o gol Das lendas Do Eintracht Frankfurt Diminuindo E encostando No placar Olha o Cris Agora sim o Cris E com 41 minutos Do segundo tempo O momento da Do aplauso Da homenagem Para Ronaldinho Gaúcho Que vai deixando o campo Tem uma causa nobre Além de ser O ano de despedida Do Ronaldinho Vamos ver a chegada Das lendas Do Eintracht Frankfurt Mas o Kohler Shotou e shotou em cima Do Dida Que saiu bem O Dida é impressionante Como a envergadura dele Quando ele sai É muito difícil Já havia sido difícil Para o Kohler Fazer o gol Que ele fez Mas em 2 Mas em 2 Seria Seria demais E fim de papo O Ábito Encerra O Amistoso 5 a 4 Para os amigos Do Ronaldinho Gaúcho O placar O que menos importa O que menos importa A Obrigado.